Olá, seja bem-vindo a mais um programa Cidadania. E o nosso assunto de hoje é a violência sexual contra crianças. Um assunto bastante difícil de se falar a respeito. E o nosso convidado é o linguista Sandro Xavier, que fez justamente uma análise sobre a linguagem a esse respeito. Olá, Sandro, seja bem-vindo. Muito obrigada por participar aqui do nosso programa Cidadania. Olá, eu que agradeço pelo convite, uma saudação a todos. E vamos tratar um pouco desse tema que é bastante pesado, mas necessário. Então, você fez a sua pesquisa de doutorado sobre a linguagem, falando sobre o abuso infantil, e você usou essa análise de discurso crítica, que é a ADC. Explica para a gente, o que é isso? Bom, a análise de discurso crítica, segundo o uso que nós fazemos, o grupo que nós utilizamos essa análise de discurso crítica, ela é feita a partir do momento, aqui no Brasil, até a minha orientadora, a Maria Isabel Magalhães, ela estudou na Inglaterra com um teórico chamado Norman Faircloth. E ele trabalha com a análise de discurso, considerando que o discurso faz parte de uma prática social, dizendo assim, grosso modo para as pessoas, a nossa linguagem faz parte de uma prática social. Então, uma novidade que o Faircloth pôde trazer para nós, é que o discurso, ele mostra como é o funcionamento da sociedade, mas também a partir do momento que nós detectamos isso, uma necessidade que pode mudar a realidade, é também mudando o discurso. Nós temos vários exemplos hoje na sociedade disso, nós temos o grupo LGBTQIAP+, pedindo uma modificação, inclusive na ação de gênero, e isso é uma detecção de que a linguagem faz parte da sociedade, ela também pede modificação, e a linguagem também pode ajudar nessa compreensão, como um exemplo que eu estou dando aí, com a questão de gênero feminino, por exemplo, nós já temos até mais avanços com relação a isso. Então, essa é uma prática até da gramática infundada nisso, mas outras práticas que podem demonstrar, e com que eu trabalho muito, é o que a gente chama, tecnicamente, de seleção lexical. Mas nada mais é, dizendo assim, simplesmente, do que escolher palavras, quais são as palavras que as pessoas escolhem para se pronunciar, para se expressar. Então, eu usei muito a questão da seleção lexical, das palavras que se usam, das expressões que se usam, para poder se comunicar nesse campo aí do abuso sexual, no caso da entrevista às terapeutas, foi o que denunciou muito a prática, no caso da comunicação e do discurso envolvido nessa situação. E aí, como foi, então, a sua pesquisa? Você entrevistou as terapeutas que lidavam com as crianças abusadas? Como é que foi? Sim. No começo, eu queria muito ter entrevistado crianças, mas a dificuldade, até por questão de ética, de conselho de ética, era muita, né? E daria para fazer. Mas depois, quando eu vislumbrei a possibilidade de entrevistar as terapeutas que trabalham com as famílias, com os abusados e com as suas famílias também, até com alguns abusadores, elas trabalham também, e com ofensores também, aí a gente faz uma diferença de abusador. Ele é adulto, né? Um agressor, mas quando ele é menor, que cometeu esse abuso, ele é chamado de ofensor. É um termo técnico, né? Escolhido por eles lá. Então, eu achei que ia ser muito rica essa situação, porque elas iam também mostrar algum discurso das crianças, de ofensores e das famílias também. Então, isso teve um resultado muito bom, porque eu pude coletar ali impressões que vieram, claro, logicamente delas, né? Nós não podemos colocar ali que era uma palavra da criança, que era uma palavra do abusador. Era uma palavra da terapeuta, mas ela trazia um depoimento completo, né? Quando eu poderia abarcar ali toda a... Como é que chama? O comportamento da família, da criança, né? Do abusador ou do ofensor, no caso. E aí o resultado ficou muito bom por isso, né? Era uma análise das terapias, das terapeutas, né? Nesse campo daí. Então, foi quando a gente entrou em contato com uma instituição que trabalhava com isso e pudemos ali participar de algumas atividades até junto com elas e tudo mais. Então, foi uma experiência muito rica que durou muitos meses, né? Convivendo com elas mesmo, não foi só marcar entrevista, sabe? Então, eu pude conviver no lugar, no espaço e tudo. Então, foi muito bom por isso daí. Agora, Sandro, quando você fala das famílias, né? A gente sabe que grande parte dos abusadores, na verdade, não só de crianças, até de estupros de mulheres, muitas vezes são pessoas próximas da família ou do círculo bastante próximo, né? Como é essa relação aí com as famílias das crianças abusadas? Eu teria, bom, a pesquisa foi feita ali pelo meio, né? Dos anos 2010, vamos dizer assim, acho que foi finalizada em 2014, né? Então, tem alguns dados de porcentagem que precisavam ser atualizados, mas com a data lá dá para ver o que acontecia naquela época. E lá, já dizia que, somando-se os casos dentro de casa com os casos periféricos, ou seja, não só pai, irmão, padrasto, alguém que mora na mesma casa, mas os periféricos, por exemplo, avô, primo, tio, chegava a mais de 70% dos casos, né? Então, o que a gente pode dizer é que o abuso, especialmente o infantil, ele está muito relacionado com confiança, né? E com o abuso de poder também. Mas o abusador, ele vai levar em consideração a confiança que a criança tem com ele, e essa é que é a situação muito complicada, né? Então, e o caso do abuso infantil, você citou também o abuso de idosos, de mulheres dentro de casa, né? Mas o que mais chama a atenção da gente é que a criança é abusada por alguém que deveria defendê-la, né? Então, nós contamos aos pais que têm que defender as questões, você conta, a sociedade conta com isso, né? O pai e a mãe proteger a criança, direcionar a criança e tudo, mas às vezes é naquele momento em que você confia o cuidado a alguém, você está entregando para o abusador, para o agressor, para o ofensor, aquela vítima. Então, essa é uma situação muito complicada, né? Que a gente detecta logo no seio da família. E aí, os casos de abuso vão levar para o periférico, como eu falei, que ainda está na família, né? Mas para um outro campo que também é de muita confiança. Como você deixar o seu filho, às vezes, com um treinador de futebol, que nós vamos viajar e as crianças vão... Não, pode deixar que ele é de muita confiança. Então, é nesse caso da muita confiança que acontece o abuso. É uma situação muito difícil, porque às vezes nós precisamos confiar, né? Olha, eu vou viajar, mas vou deixar com o avô, vou deixar com o tio. Ah, não, o primo fulano vai estar junto. Então, é nesse momento que o abusador vai agir. E, de fato, a gente tem aí uma situação muito complicada para as famílias, né? Porque, às vezes, é alguém que confia, tem que confiar, uma pessoa que vai trabalhar, por exemplo, e deixa alguém tomando conta dos filhos de muita confiança. É, de fato, muito... Um paradoxo muito grande e muito perigoso, né? A gente não tem que criar um medo em todo mundo, criar medo de todas as pessoas, mas também a gente não deve abrir com essa brecha de confiar uma possibilidade de estar agindo ali o perigo, né? É bom sempre confiar e observar o que a criança tem falado a respeito das pessoas com quem ela fica, né? Então, se demonstrar muito medo, se demonstrar muita resistência em ficar e por aí vai. Acho que são alguns dados que as terapeutas mostraram, né? Nas entrevistas. Mas a situação da família realmente é perigosa por isso. Agora, quando você fala assim, vê o que a criança tem a dizer. Recentemente, a gente recebeu aqui no Cidadania um gerente da Childhood Brasil, Itamar Gonçalves, e ele até citou que uma das grandes dificuldades é que muitas vezes as crianças não são educadas, elas não têm essa linguagem, elas não sabem sequer os nomes das partes do corpo, genitais, então elas não conseguem dizer. Você percebeu também essa dificuldade na linguagem das crianças? Sim, as terapeutas falam disso aí. Elas falam que muitas vezes a criança, quando ela vai se pronunciar com relação ao abuso, ela utiliza outros nomes, né? Outros para as partes íntimas e também para o que aconteceu. não faz parte da linguagem dela os termos ali sexuais, os termos jurídicos, porque às vezes envolve também, né? Os termos policiais com relação ao que aconteceu. Então, ela vai usar termos assim, nesse tipo. Como você tinha falado, eu acho que isso mostra para a gente uma grande necessidade da educação sexual nas escolas. porque uma vez estava debatendo sobre esse tema e uma pessoa dizia que isso é uma coisa que as famílias devem ensinar, porque cada família observa isso de uma maneira. Entretanto, a gente deve perceber que a criança, ela está envolvida não só naquela família, mas numa sociedade como um todo. E se ela faz parte de uma classe de escola que está trabalhando a educação sexual dentro de uma visão da sociedade que extrapola a visão somente íntima ali da família dela, ela pode ter a oportunidade de perceber que às vezes um caso que acontece na casa dela, com o pai, com o irmão, seja lá o que for, é um abuso e ela nem se dava conta. Muitas vezes um adulto vai perceber que sofreu um abuso só quando ele estiver na idade mais tenra. Quando ele souber das questões sexuais, das questões de envolvimento ali de polícia com esse caso, de justiça com esse caso. Então, eu até digo que uma frase que me marcou muito foi o papai me machucou. Essa frase foi dita por uma criança de dois anos de idade, e é claro, essa frase o papai me machucou não teria implicação nenhuma. Se por acaso a criança está deitada no tapete assistindo a televisão, o papai foi passar e pisou no pé dela, e ela gritou o papai me machucou. Mas acontece que dentro desse contexto de abuso sexual, nós sabemos que o verbo machucar não é isso. Ela usou machucou porque era a realidade da vida dela, se ela não iria dizer outra coisa. Talvez com palavras até, como palavrão, que a gente considera palavrão, que a sociedade considera palavrão. mas isso é uma evidência de que essa educação sexual, ela é importante para, inclusive, defender as crianças desse tipo de ataque. Até para elas saberem que elas podem dizer não, que elas têm esse direito, elas não precisam confiar tão cegamente, essa confiança que você citou, ela não envolve tudo. Exatamente. Eu acho que isso é importante, porque a gente chega a uma realidade da criança, a criança tem essa realidade de que a criança não fala quando os adultos estão, olha, a criança está conversando, não interrompe, sempre tudo que a criança é fantasia. Então, esse é um outro perigo também pelo qual a criança passa, a identidade que ela tem. E quando você analisou o discurso e as terapeutas ouviram as crianças, tem essa dificuldade de saber o que é verdade? Tem que ter uma... Como é que funciona esse filtro, essa análise do que elas estavam falando? Olha, o que as terapeutas falam é que sim, isso é necessário. É necessário que se faça uma... E assim, que bom que as psicólogas, as terapeutas lá, e eu pude entrevistar lá a psiquiatra e assistente social também, lá no meio desse grupo que faz esse atendimento, as famílias vulneráveis, eles têm essa habilidade para perceber quando é uma fantasia, quando a criança exagera muito, porque às vezes pode-se fazer uma denúncia para alguém que de fato não está fazendo nada. Isso também é um outro perigo muito grande que se corre, né? Alguém ser acusado de estupro é uma coisa muito grave. Então, nós precisamos ter esse cuidado também, né? De a criança às vezes estar sendo envolvida num ambiente muito sexualizado e ela já assim partir para uma vida sexual ativa com uma idade muito nova, né? Então, isso é muito perigoso também. Então, ainda bem que as terapeutas têm ferramentas para perceber isso, né? Então, elas trabalham muito com desenho, né? E às vezes o desenho denuncia de perceber o que as crianças estão cantando, o que elas falam e como elas falam. E aí, voltando à questão das palavras que se utilizam, né? Então, as terapeutas fazem muito isso com muito cuidado de perceber onde que está, se a criança fantasia demais, né? E em que ambiente que ela está envolvida para poder perceber até que ponto aquilo é uma realidade ou não é. Por isso, a importância de as famílias estarem envolvidas no processo, né? Nunca só a criança. Então, fazer sessão com as pessoas da casa, elas fazem muito isso também para poder pegar a realidade ali da própria criança. A gente sabe também que um problema bastante recorrente nesse assunto, assim, é que muitas vezes as vítimas não têm coragem, até por serem pessoas próximas, né? Elas não conseguem falar o que aconteceu, né? Como é que foi isso na sua pesquisa? Isso apareceu também, essa questão? Isso foi o que mais apareceu. Isso é um fenômeno que nós chamamos de silenciamento, né? Então, acho que o silenciamento, ele é um termo que está ligado à identidade, né? Então, nós temos identidades silenciadas e nós temos temas interditados. Apareceu muito isso lá. Então, são duas coisas que atrapalham a criança poder falar. A criança, ela tem uma identidade silenciada, né? Assim como a mulher, em determinado contexto, tem a identidade silenciada. Então, nós percebemos muito isso na sociedade. E para detectar a questão de silenciamento em algumas identidades, foram utilizadas na pesquisa muitas teóricas feministas, né? Duas com quem eu mais trabalhei foram Mary Talbot e Deborah Cameron. Trabalham muito com silenciamento e ajudaram muito a perceber esse fenômeno na minha pesquisa. O outro dos temas interditados, eu trabalhei muito com o Michel Foucault, que também é muito conhecido de muita gente, ele fala de temas interditados como, olha o exemplo, violência, sexo, política em determinados ambientes, religião, né? E aí você vê, né? Sexo e violência. Está os dois envolvidos aí na questão com criança. Então, a criança, ela às vezes não tem coragem de falar. Ela tem medo de falar porque envolve, como você disse, se a pessoa conhecida e dê confiança da família. A criança, ela tem noção de que se ela falar que o papai está abusando dela para a mamãe, pode dar uma confusão tão grande que a mamãe vai separar do papai e a mamãe às vezes não trabalha. A gente pensa que não tem, mas a criança tem essa noção. E ela fica com medo de falar. Então, imagina, só para dar um exemplo, uma mulher que chega estuprada na delegacia. Ela tem que denunciar, sendo ali uma identidade já silenciada na sociedade, denunciar duas coisas que são interditadas ao mesmo tempo, sexo e violência. Ela passa por muita vergonha para superar essa situação. E às vezes chega na delegacia atendida por homens que tratam com desdém. Por isso a criação da delegacia para mulheres, delegacia de mulheres, que atendam especificamente a esse tipo de caso. Então, você vê que as coisas vão levando para uma necessidade a partir de uma prática e que envolve também linguagem. E a culpa também apareceu? Que muitas vezes as vítimas acabam sentindo que elas é que são responsáveis pelo que aconteceu com elas. Isso apareceu? Sim, aparece sim. E é uma maneira de que as terapeutas trabalham muito, não só com as crianças abusadas, mas também com a família. E às vezes a família carrega uma outra culpa que não é nem do fato em si, é de eu fiz aparecer isso daí como se não tivesse mexido não teria o problema, sabe? Então, muita gente deixa continuar a fim de que não está acontecendo, o que é outro crime. Um dos resultados é que a mãe fica pensando que o filho homem que se envolveu com um fato de abuso, de ter sido abusado, ele pode virar homossexual depois, mas quando for adulto. E a mulher pode virar prostituta. Isso é recorrente das famílias dizerem isso, de ficarem com esse medo. E a criança, como eu disse antes, fica com a culpa de ter o pai preso, ou o abusador preso, seja lá quem for, a família separada, né? E por aí vai. Então, carrega-se muito processo de culpa, sim. Aliás, como a gente falou de silenciamento, e aí eu vou ter que falar isso agora, porque é uma coisa que carrega a culpa, e o abusador levam conta isso daí. Porque o silenciamento é uma coisa com a qual o abusador conta para continuar o seu processo de abuso. Então, ele sabe que aquela é uma identidade apagada, que a criança não vai falar de sexo e de violência para qualquer um, ele conta com isso. E também suborna, né? Às vezes dá um doce, dá uma bala e tal, não conta, isso é um segredinho nosso, o nosso segredo está muito envolvido nisso daí, né? Então, depois, quando a criança tenta falar, e aí ela tenta romper esse silenciamento, às vezes ela volta para uma situação que é o que eu chamei de resilenciamento, e aí é o resultado dessa pesquisa que não se encontrou em nenhum outro lugar e que depois eu trabalhei mais para frente. E o resilenciamento, ele tem algumas etapas com as quais o abusador conta, né? Que é, eu até anotei aqui para falar para vocês, mas a primeira, é um pacto de confiança, a segunda é um pedido de perdão. E por que eu lembrei disso? Porque o pedido de perdão, ele vai levar em consideração a culpa que aquela pessoa abusada vai ter porque ele, tão bonzinho, antes vai sofrer uma sanção judicial pesada. Então, ele conta com essa culpa para pedir perdão. E se isso não funcionar, ele parte, então, para a última etapa, que é a ameaça. E aí, a pessoa pode voltar a uma situação de silêncio, caracterizando-se aí como resilenciada. No resilenciamento, ela tem muito mais dificuldade de romper a questão do abuso, né? Então, a gente dá voz para as crianças, para as mulheres, para quem quer que esteja passando por essa situação, é a questão muito importante no caso do abuso, né? prestar atenção no que se fala, não só com palavras, mas até com gestos, né? E isso pode ajudar muito a romper a barreira do abuso. E denunciar, se não denunciar, não adianta. E como essa abordagem do discurso crítico, da análise do discurso crítico, pode ajudar a clarear essa situação aí do abuso infantil? Olha, no caso, da maneira como eu pesquisei, eu pude detectar palavras ali, né? Ou expressões que demonstrassem que havia uma situação de silenciamento, né? Então, nós vamos encontrar temas como assim, não fala nada, né? Ou então, se você falar fulano, vai fazer tal coisa. Então, algumas expressões ou palavras específicas que fazem com que você perceba que tem alguma coisa errada. Então, eu costumo dizer que às vezes, cuidado, nós devemos sempre nos valer de pessoas que têm o conhecimento para isso, né? Então, você percebeu algum problema, procure um terapeuta para ele analisar essa situação, o que é que está acontecendo, vai conversar com a pessoa, com a família, com a criança, né? E aí, a partir daquilo ali, de momentos que você percebeu estranho, lembra também da recusa que a criança pode ter de estar com tal fulano, fulano que gostava tanto de ir para a casa da tia fulana, agora não gosta mais de ir, né? Então, isso pode ser situações que vão mostrar esse tipo de dificuldade, né? E depois você procure auxílio de algum profissional que vá ajudar você a detectar isso mais aprofundadamente, até o ponto de você precisar de ajuda judicial ou policial para resolver a situação, né? jogar debaixo do tapete não adianta nada, né? Isso aí é pior, porque é com isso que os abusadores contam, né? O abuso do poder, então quer dizer, se é um pai, se é um tio, se é alguém influente na família, conta com essa confiança para continuar com isso. Sandro, infelizmente chegamos ao fim do nosso tempo, muito obrigada pela entrevista, essas informações aí um pouco difíceis de ouvir, mas muito importantes sempre. É difícil de ouvir mesmo, porque o papai, só para dar um depoimento rapidinho, o papai me machucou, foi uma frase que a criança falou de dois anos quando eu disse a você, e ela quando bateu em mim, eu tive que ficar mais de uma semana sem mexer no material, porque aquilo me atingiu muito fortemente, né? Então, realmente é um negócio pesado, mas que a gente precisa mexer, não dá para fugir. É isso aí, mais uma vez obrigada, e eu agradeço também a você que nos assiste. Este programa já está disponível no site da TV Senado e também no nosso canal no YouTube. E se você tiver alguma sugestão ou comentário, entre em contato através da ouvidoria do Senado. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania! e até o próximo